E olha, na Zona Sul a coisa tá feia mesmo, não é ninguém que tá me contando não, fui eu que vi ontem o desespero de um grupo de mulheres quando eu passava de carro pela Farolândia, encontrei essas vítimas desesperadas porque tinham acabado de ser assaltadas por uns malas, hein? Bandidos levaram, foi celulares das vítimas, fugiram em um táxi, a confusão foi toda, vem pra cá porque a repórter Aline Aragão está com a missão agora pela manhã na Plantonista Sul pra trazer todos os detalhes pra gente sobre esse caso. Aline, é com você, bom dia. Bom dia Priscila, bom dia você que nos assiste, isso mesmo, a violência tá demais, viu Priscila? A informação é que essas vítimas estavam na porta de casa quando foram abordadas por dois homens armados. Eles levaram os celulares, levaram também uma quantia em dinheiro e fugiram em seguida. E como você disse Priscila, olha só onde eles fugiram, ó, em um táxi, o carro tá aqui, foi apreendido ontem à noite porque por sorte das vítimas e azar dos bandidos, o carro quebrou e aí a polícia conseguiu fazer a prisão dos três assaltantes. O carro foi apreendido, tá aqui, é um coça, né, cor branca. E o taxista que se chama, deixa eu falar o nome dele que eu tenho aqui, Valtênio Alves Dantas, o taxista que estava junto com esses outros dois assaltantes, o Dicles Brito Neves e o Sérgio Felipe Nascimento Santos. Os três foram presos ontem à noite. A informação é que o taxista, o Valtênio, na verdade ele é um defensor. Os três estão presos aqui na Delegacia Plantonista Sul. A audiência de custódia ainda acontece hoje. Foram reconhecidos pelas vítimas que conseguiram recuperar aí os pertences. Quatro celulares estavam com eles no interior do táxi. Também mais de 500 reais em dinheiro. E arma de fogo utilizada durante os assaltos. Um revólver 38. Priscila, a gente fica aqui acompanhando mais informações em nossos telejornais. É com você. Muito obrigada, Aline, pelas informações. É isso mesmo. Olha, todos os dias eu recebo apelo da comunidade do Augusto Franco, das mediações ali da Farolândia. E pode soltar os cachorros porque eu vou continuar falando, hein? Eu vou continuar repetindo, batendo nessa tecla. Porque os bandidos estão visando muito aquela área, hein? Foi. Foi. Policial civil teve arma tomada ali. Assaltos em açaí. Em comida, em restaurante de comida japonesa, chinesa, não importa. É tanto que os proprietários estão até fazendo cartazes pra divulgar nas redes sociais, dizendo, olha, aqui além de uma boa comida, a gente também tem segurança particular. Ou seja, a que ponto chegamos? E aí nas fotos vocês veem, ó, essa equipe do mal que fez o arrastão ontem está sendo mostrada agora no Balanço Geral Manhã, porque a gente acompanhou o fato. Desde ontem à noite, eles foram presos por volta das 11 horas. E hoje pela manhã continuam na carceragem aí da Plantonista Sul. E espero que permaneçam por muito mais, muito mais tempo, hein? Pode voltar pra mim, porque o lugar deles é, ó, xadrez.